Onde é que vocês moram? Candelária. Candelária é rua? Igreja Candelária é centro. Vem, Jesus! Boca de fruta geladona! O que está acontecendo? A gente precisa limpar essa área toda aqui. Com essa bagunça não dá. Bora, 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 bora. Vamos tomar banho onde? Em Panema? A gente podia ser modelo. Fecha os olhos, vai? Agora abre. Feliz aniversário. Eu vou conseguir um apartamento pra gente. O sino da igrejinha faz Belém, vem! Eu quero trabalhar. Tem minha vida. Me disseram uma vez que se eu beijar perto de fundo, eu perco medo da morte. Errou, hein? Papo torto. Tudo bem? Quem foi que colocou fogo no colchão? Fui eu. Já está cheio de gente aqui em frente à igreja da Candelária só pra ver a noiva chegar. Eu não perdia. Sech!